O que é isso? Começa o vídeo logo! O que? Marcelo Gamer! Chegou de pé! Vou dar um shout! Aê! Paz a todos! Namastê ou namasteta ou mamasteta e as versões que estão criando aí no meu canal Tem sido divertido aí Pessoal zoando com isso Bem-vindos aí a mais um vídeo do Warlords of Draenor A beta que eu estou jogando e registrando isso aqui Pra vocês verem como é que tá Eu estou gostando bastante e vamos continuar No vídeo passado eu ganhei um seguidor novo Completei mais uma missão Deixa eu ver aqui Vamos lá! Completei a missão Eu mandei lá o meu Tauren Olem Missão bem-sucedida Ganhei em 20 recursos de guarnição Ele passou por nível 91 também Muito bom! E eu tenho mais uma missão aqui pra fazer Mas antes de botar essa missão aqui Deixa eu falar com o Rokan Lista de afazeres de Grondo Vinculo-se equipado Quando seus feitiços causarem dano crítico Você tem chance de ganhar É um Berlork! É um trinket Você tem chance de ganhar 70 de inteligência Tá? Esse é um trinket pra magro Não tapa-olho Seus ataques têm chance de aumentar a sua agilidade Olha! Isso é bom, hein? Eu tenho que escolher uma das duas É claro que eu vou pegar o tapa-olho que dá agilidade Vudu é pra Jaku! Vudu é pra Jaku! Vamos lá! Botar o tapa-olho aqui Estou equipado com ele? Ah! É um Berlork também Esse tapa-olho Beleza Tá! Maravilha! Estou aqui na minha guarnição Vou mandar fazer outra missão Agora eu tenho outro seguidor aqui Que é o... Caçador Sombrio Hala Ele tem o tiro múltiplo E lobo solitário Aumenta a chance de sucesso A realizar uma missão sozinho Olha que legal! Então ele vai fazer essa missão Que demora 30 minutos Os ogros calafios A leste descampado Sopra gelo Estão maltratando impunemente os lobos do gelo Inacreditável Vamos lá! Eu vou botar ele aí pra fazer 78% de chance de ganhar essa parada Start mission O custo era 10 de madeira Eu paguei aqui E é legal! Você vai fazendo essas missões Eu ainda não fiz o upgrade Porque eu preciso de um plano Pra fazer o upgrade Eu estou acreditando Que esse plano eu vou ganhar Fazendo quest Mas eu preciso de um plano Eu já tenho recurso suficiente Eu preciso de 350 de recursos De guarnição Pra fazer o upgrade Mas eu preciso de um plano Que eu não tenho ainda E eu já tenho 500 de recursos De guarnição Só esse plano aqui Que me deixou bolado Que eu ainda não tenho Moth Tá tudo certo Tudo certo, chefia Bom, isso aqui eu preciso da tocha Vou limpando o mapa aqui Vou limpando o mapa É o primeiro mapa que você upa Aqui em Warlords of Draenor Que é A Serra Fogo Frio Terminando de experimentar O beta Na horda Eu vou fazer da aliança também E bem-vindo a todos que estão aí Chegando a live O EasyMond Aí é bonito Tá trabalhando Mas a live Tá aberta aqui No segundo monitor Beleza EasyMod 3 Você trabalha em que? Dá pra trabalhar Você trabalha em que? Que você assiste a live No outro monitor Marcelo Você tem vídeo ensinando A configurar macro? Não Mas eu vou fazer Porque eu vou refazer o guia Eu vou fazer um guia Completíssimo Porém eu estava esperando Warlords of Draenor Porque eu não quero refazer o guia Em Pandaria Sendo que um Warlords of Draenor Vai mudar muita coisa Então eu estava esperando Ter acesso a essa beta Agora que eu tenho acesso a beta Eu estou jogando Pra conhecer o jogo Pra ver as mudanças E pra sentir como é que está Pra eu depois Recomeçar o guia E aí eu vou fazer Básico, médio, avançado Realmente Que eu só fiz A parte Digamos Básica, média Daquele meu guia inicial E eu vou fazer um guia Com mais qualidade Melhor editado Mais curto Mais dinâmico Mais direto ao ponto Vai ser mais vídeos Mais curtos Com mais informação Eu falava muito Enrolava muito Foi a primeira coisa Que eu fiz no meu canal Então Foi interessante Como primeira coisa Que eu fiz no meu canal Só que Eu vou fazer Diferente Esse guia novamente Do WoW Por enquanto Eu estou fazendo Um guia de Dungeons Com o meu Tauren Paladino O Santo Boi A galinha Dengosa Plumosa Galinha Dengosa Tá Eu vou fazer Essa região Aqui De Quest Pra ver Qual é Nossa Nossa O bicho me atacou Nossa Eu morri Eu matei e morri Eu nem vi a minha vida Olha Que coisa Ainda bem Ainda bem Que o cemitério Estava pertinho Eu matei e morri Shame for you Shame Tá bom Vai Vamos lá Esse bicho Me matou rápido E nem estava vendo A minha vida Plumosa galinha Dengosa Vamos lá Tem um boss Ali Aqui Mata Gigante Skull Será que ele está Em cima Daquela Deixa eu dar Uma volta Aqui E ver a cara Dele Acho que ele está Em cima Dessa pedra Olha Que legal Mata Gigante Skull Tá não Tá aqui É raro É um mob raro Achei ele Legal Eu vou invitar Isso aqui Só pela Ela está atacando Meu bicho Filha da puta Vou puxar O agro Ela vai morrer Já Deu um item Azul Acho que você Não precisa Ela fez o loot Também Será que esses Raros Não precisa Estar em grupo Berlork Versatilidade Chance de aumentar Sua agilidade Ó Ganhou um berlork Que bom Um trinket Vou trocar Aqui Esses erros Que estão dando Do beta É Ganhou um item Melhor Aqui Maravilha Vamos lá Dengosa Plumosa Galinha Dengosa Esse panda Montado Nessa galinha Eu gosto Desse bom Humor Do olho A corporese Desse tipo De humor Do olho Sai Bicho Ó um druida Lá Em forma De alce Pano Desenviado O Rod Grons Está Trabalhando Também Vendo A live Bem Vindo A todos Que estão Trabalhando E assistindo A live Eu espero Estar ajudando A entreter O seu Momento De Enquanto Vocês ganham O seu Labor Point Subir De nível Chute Giratório De garça Potencializado Duas vezes Mais rápido Mas sua duração Reduzida Em 50% Dá no mesmo Não é? Grande merda O chute Giratório Passa A causar O dobro De dano Mas tem O tempo Reduzido De 50% Dá no mesmo Não é? 6 por Meia dúzia Mas que Porra De melhoria É essa Da skill Eu Hein? Você vai morrer Só por causa disso Então eu cheguei Nessa região Aqui Que dá Quest Que são Esses objetivos Bônus E vamos lá Já tem Jogador aqui Com certeza Já está Todo mundo Morto Olha lá Ih, essa caverna Me lembra Umas cavernas De Rout of the Elite Vamos chamar Aqui A galera Que isso Só brincar Não brinca Porra Estou me curando Aqui Nessa merda Explosão de ti Para dar uma cura Aqui Nossa É um bicho Elite 92 Essa porra Só isso Fazer uma parada Aqui Espera aí Deixa eu matar Esses Hades Aqui Não adianta Os caras Me atacam de longe Matei esse Hades Aqui Me curar Aqui Matar mais esse Aqui Foi Agora vou voltar A atacar O Tem um Hades Aqui ainda Porra Morre Desgraçado Usar o Pronto O Bicho Elite Nossa Foi uma porrada Deixa eu pegar item Aqui Lutando com Elite E pegando item No meio Da luta Pronto Nunca passem isso Pronto Ué Não me curou Não? Ainda Veio outro Se cura Marcelo Se cura Se cura Se quiser dizer Aparecendo Que tá Merda Que susto Aparece um Bicho Elite Do nada Me deu um item Verde Aqui Você é chata Esses bichos Não param Ali Olha lá Outro Morre um Vem outro Ok Certo Eu acho que tem que matar Esses que são aqui Desses poços Que eles vão aparecendo Eu matei um É o Mingão dos Mortos O que que o outro Não tá aparecendo Eu não sei Ah Ok Sem saída Vamos por aqui Então Sai no mesmo lugar Sai por cima Aqui Vamos lá O que é isso? Tá faltando o Fiegel e o Treme Sangue Isso é o Treme Sangue, será que... Tá, mas ele também... O que é isso? O que é isso? Só falta o Fiegel e o Mordedor Mortos Vamos lá Mingão, Mingão foi que eu já matei Ok Não tá pra cá Você é o... Açoitador Açoitador, Treme Sangue Mingão tá vendo? Eu acho que é aquele ali que tá aqui em cima, quer ver? Derajo 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 Aí eu fiquei dando volta à toa Pronto Numa guilda aí Eu já mostrei meus personagens em vídeo Eu tenho que terminar de upar todos Estão todos nível 80 e 85 Tem uns que já estão acima de 85 Porra Você vem me enchendo o saco até aqui? Sério mesmo? Tchau 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 Agora eu tenho que vir pra cá Então eu vou pegar meu ponto de voo ali Já fiz as quests ali Já fiz as quests ali da região Aqui é um cemitério Tchau Opa E estamos jogando Warlords of Draenor na beta O panda O panda aqui no primeiro mapa Cheguei ao nível 92 aqui com o personagem Deixa eu vender as baboseiras aqui Você tá me atacando mesmo? Cadê você? Vocês são muito chatos Não Só que dá morte pra você Tem outra aqui ainda Os caras vieram atrás de mim mesmo A minha vida Peraí, peraí Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Pronto Nossa, me curei mas morrer Puta que pariu Ô bicho chato do caralho Peraí Vá se fofo Vá se fofo Vá se fofo Vá se fofo Ok, vamos lá Em que posso ajudar? Pela onda É Vou pra cá, só pra voar um pouco mais Glória à Horda Fique bem Pra apreciar mais o voo É isso aí Começou a me dar ataque de espirro Eita nóis Olha o cara lá lutando contra o boss Sozinho Vai ter morrido Próximo 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 Ok. Voltei. Nossa, olha isso que legal. Vou por aqui, vai. 7 minutos para terminar a missão que eu mandei o meu seguidor. Vou continuar esse aqui, o Onak Tempo e Mortos e Livro do Segredo Alquímico. Acho que é para fazer uma mesa de alquimia na minha guarnição. Eu descobri a montanha da lâmina afiada. E aí? Imensos pedregulhos bloqueiam a entrada da caverna. Certo. Tem maior galera esperando o respawn desse aqui. É o que eu tenho que matar. Deixa eu convidar todo mundo aí. Um aceitou. O outro também. Melhor, né? Nunca se sabe se vai contar para todo mundo ou não. Melhor convidar do que arriscar. Eu vou passar aqui cada um por si. Ei. 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 Mais um. Tentar colocar também e convidar ele. Vamos ver se... Aceitou. Bom, o bicho sumiu. Deve ser porque o respawn vai começar, né? Pelo menos estamos em grupo, não vamos ficar brigando. Como é que vocês pensam que essa zona vai upar agora? Sei lá. Sei lá. Marcelo, já jogou a expansão do Hearthstone em Naxaramas? Não. Faz tempo que eu não jogo Hearthstone. Eu acho legal. Botei até no meu iPad. Ele no iPad é legalzinho. Só que eu não estava com dinheiro para comprar carta. Ou você tem muito tempo para jogar, para farmar as cartas. Ou você compra as cartas. E sem dinheiro para comprar as cartas é uma merda. Eu parei de jogar o Hearthstone. Não ia ficar jogando para caralho só porque eu não conseguia comprar carta por falta de dinheiro. Aí meio que parei de jogar. Mas... Eu achei interessante conhecer essa expansão Naxaramas. Mas eu nem sei se a expansão... Nem me informei se a expansão tem que comprar, se não tem que comprar. Como é que é essa expansão? Você sabe aí? Tem que... Essa Naxaramas? Porra! Até agora nada do bicho. Todo mundo esperando o bicho para fazer a quest. E nada do bicho. Vou chorar aqui. Boring. Deixa eu ver aqui. Não. É isso? Não. Como é que é? Boring. É. Não sei escrever. É. Eu sou da aliança. Boringa. Mas algumas vezes. Você não precisa estar sozinho com... Sei lá. Escrevi uma parada aí. Eu sei lá. São... Isso. Eu fiz algumas dungeons. São legais. Eu disse pro cara. ele só fez uma nossa tem uma opção de gente aqui vou chamar para o grupo também tem esse cara pulando aqui será que ele já está? vou convidar também a lá, a lá, a lá convidei na hora vai estar cantando para a gente contou? contou maravilha e peguei o livro de segredos é isso aí então fiz essa missão aqui eu posso entregar lá vou lá entregar vamos entregar a quest o que estão explicando aqui o zilote são cinco alas a primeira aula é gratuita você ganha mais cinco ou menos cinco cartas fazendo desafios legal quero conhecer eu estou jogando é o Heroes of the Storm o MOBA deles e estou gostando bastante do Heroes of the Storm hoje eu vou fazer mais live de Heroes of the Storm também deixa eu sair do grupo aqui thank you very much but vou continuar a fazer minhas missõezinhas aqui senhores foi um bom tempo aí de live e de vídeo de Warlords of Draenor eu vou encerrar essa live aqui esse vídeo e vou abrir outro logo na sequência quem está assistindo aqui no Twitch TV quem está assistindo gravado continue vendo meus vídeos aí no canal tem vídeos de vários MMOs notícias guias computação gráfica nerdices e todo o conteúdo aí que eu consigo trazer com carinho pra vocês aí estou muito feliz com isso beleza? eu espero aí que vocês estejam gostando aí se não for assinante do canal assinem se não estiverem me seguindo no Twitch TV me sigam pra ficar ligado nas novidades aí de novas lives etc olha onde eu vim parar no telhado aqui da bagaça e é isso aí grato por terem assistido quem está assistindo gravado e quem está assistindo ao vivo grato pela presença pelo prestígio até o próximo vídeo e a próxima live começa já eu vou só reiniciar aqui beijão da todos e que a força esteja com vocês valeu se inscreva no canal todos os dias vários vídeos novos dê um like favorito para ajudar na divulgação assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades e assista as minhas lives no Twitch TV se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios o link está na descrição do vídeo isso realmente irá me ajudar muito dando like favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário que é o grupo de inscritos do meu canal que fazem parte da MMO Legend e também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo beijando a todos e que a força esteja com vocês até o próximo vídeo valeu